A Assembleia de Deus em Belém Se tem uma coisa que não falha na casa da Dona Maria, é a Boas Novas. Seja no rádio ou na televisão, a emissora sempre está presente. Aí o meu filho diz assim, mãe, a senhora não sabe o que quer. A senhora quer a televisão ou é o rádio? É de gostoso. Aos 72 anos de idade, Dona Maria esbanja alegria. E o amor pela Boas Novas já é de longas datas. Eu ligava na Boas Novas e eu escutava o pastor Samuel falando que ele quando começou a Boas Novas lá na mata da Amazônia, quando os pais dele, a mãe dele fazia aquele docinho para ele vender na rua, tudo para adquirir para a Boas Novas. Então todos se mobilizaram a cooperar. O meu desejo é cooperar para a Boas Novas, então eu ainda vou fazer isso. E fez. Em um cofre fabricado dentro de casa, Dona Maria conseguiu realizar o sonho de contribuir com a Boas Novas. Quando eu estava ajuntando as moedinhas, eu disse, olha senhor, eu vou ajuntar essas moedinhas. Quem planta, colhe. Depois que eu fiz isso, veio a bênção. Muitas bênçãos. O empenho para ajudar é fruto do sentimento de gratidão. Dona Maria mora sozinha e tem a Boas Novas como sua companheira no dia a dia. A Boas Novas é minha companheira e o senhor é o meu melhor amigo que está perto de mim. E a Boas Novas também, né? Porque eu estou escutando, amanheço o dia escutando ela. Tem horas que eu me acho sozinha, aí fico triste. Eu choro com os irmãos quando eles estão pregando, quando eles estão falando do amor de Deus. Então, eu me lembro de tanta coisa que já passou na minha vida e eu fico ali sozinha. Tem hora que eu quero chorar e eu digo, senhor, não me deixe chorar. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. A importância da Boas Novas é uma coisa boa. Então, todos que ainda não cooperaram com a Boas Novas, contribuíram. Que contribuem com alegria, porque você vai receber de Deus a recompensa. Não é do homem, não é de nós aqui na terra. É do Senhor Jesus. A crente que não gosta de passar a tribulação, mas para entrar no céu é com luta, meu irmão. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. É grande. Amém. Gostei.